No começo, eu resolvi experimentar a seguinte ideia, vamos ver se funciona hoje, tá? Eu vou dar uma palinha, uma palinha quer dizer que eu vou mostrar bem por alto, tá? De dois estilos arquiteturais, para a gente poder refletir um pouco sobre esse conceito, tá certo? Não é objetivo hoje ainda conhecer profundamente os estilos, não se preocupem. Por exemplo, hoje eu vou mostrar um pouquinho de Web Components, por quê? Porque é a forma mais fácil, na minha opinião, de aprender os primeiros conceitos, tá? Mas a gente não vai aprender profundamente hoje. A gente vai ter uma aula só sobre Web Components, que a gente vai aprofundar mais. Mas hoje a gente vai aprender a parte divertida deles, certo? Então, podem se arrumar aí na cadeira, puxa a pipoca e vamos ver aqui os Web Components. Então, eu vou dar uma introdução muito rápida sobre o que é isso, né? Novamente, hoje a gente não vai entrar nos detalhes sórdidos. Vai ter uma aula para eu mostrar esses detalhes. Essa ideia do Web Components, ela surgiu com HTML5, né? E a ideia básica é que você pudesse trazer para a web a ideia de componentes, que é a coisa mais óbvia na minha cabeça possível, né? Quantas vezes eu estou fazendo uma página e eu queria que tivesse um componente que eu arrastasse ali, colocasse e aquele componente fizesse alguma coisa na minha página, tá certo? Então, a ideia básica é que você tenha esses componentes reusáveis que você possa colocar na sua página, né? E você poderia até combinar esses componentes dentro da página, tá? Um dos desafios do Web Components que eu acho muito legal é que eles tentam associar componentes a tags HTML, tá? Então, qual o desafio dos carros, tá? Essa ilustração, ela está bem simplificada, depois a gente vai estudar um pouco mais a fundo isso. Mas a ideia básica é o seguinte. Eu não sei o quanto vocês conhecem de Web, mas quem trabalha com JavaScript certamente conhece bastante e algumas outras linguagens também, mas basicamente, quando você desenvolve um documento Web, uma interface Web, isso se comporta como se fosse uma árvore, né? Que a gente chama de DOM. Document Object Model. Vocês não precisam saber esses detalhes agora, a gente nem vai mexer com isso agora. É só para vocês, né? E nessa árvore estão os elementos da sua página. Ah, um texto, uma imagem, um negócio. E a ideia é que eu possa colocar dentro dessa árvore, eu possa enfiar um componente. Essa é a ideia dos carros, tá certo? E esse componente, ele vai... É um software que ele vai operar, ele vai entrar naquela página como se ele fosse um cara em HTML, certo? Então, a gente vai começar a se divertir com isso agora. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de botar esse link lá no Moodle, tá? Então, eu vou pedir para vocês copiarem esse link e colarem aqui no navegador. Todo mundo está com o slide aí? Tem acesso a esse link ou querem que eu ponha o link? Para apresentar o WebComponents, eu resolvi usar uma biblioteca que eu desenvolvi chamada Digital Content Components. Mas por que eu resolvi escolher isso? Porque eu gosto deles, tá? Eu desenvolvi, não é brincadeira. É que eu também... Do mesmo jeito que eu desenvolvi, essa biblioteca, ela foi desenvolvida para ser mais acessível e didática, ser mais voltada a você aprender a usar componentes, muito mais do que... Apesar de que ela pode ser usada profissionalmente. Eu uso profissionalmente na minha plataforma. Mas ela tem essa pegada. Comparada com as outras frameworks que eu conheço, ela é a mais didática dele, tá certo? É... E ela segue a especificação do WebComponent, tá? Bom, então, a gente vai começar a fazer um primeiro ensaio. Então, qual é o método que eu vou usar para vocês hoje? É um método que a gente vai começar intuitivamente, certo? Porque eu já aprendi, depois de ensinar várias vezes essa disciplina, que é a melhor forma. Porque, antigamente, eu gastava muito tempo no começo mostrando os meandros lá do negócio por dentro. E o cara ficava olhando para eu fazer o negócio sem saber por que raios eu estava fazendo aquilo. Aí lá no final do curso o cara ia fazer isso. Ah, agora eu entendi porque é que eu passei essas tarjas todas sofrendo, né? Então, a ideia agora é fazer exatamente o contrário. Vocês vão ver o final sem entender muita coisa ainda. Entende? tateando só, brincando com esse negócio. Aí depois que você tiver entendido o porquê, a gente vai começar a descer e entender como é que isso é feito por dentro. Então, não se preocupem ainda com muita, muito detalhe, tá certo? Mas façam perguntas se vocês tiverem dúvidas. Tá certo? Bom, então a gente vai pegar uma visão bem é... ampassant sobre um componente. Tá certo? Esse é um clássico web compondo. Todo mundo conhece a HTML? Eu espero que sim. Certo? Eu espero que sim, né? Então, no HTML, tudo é feito na base do tag. Assim, tag é um negócio que você está vendo aqui, que tem o maior ou o menor, né? É... E você geralmente abre e fecha o tag. Ah, pode ter tag que você não fecha. Pode. Mas eu vi que com o web compondo isso não está muito bem, não. Tá? Então, o ideal é que você abre e fecha o tag assim. Mesmo se é meio redundante. Eu já tenho que usar aquela... aquela... que tem no XML, que é o tag que tem uma barra aqui. Tá certo? Mas isso não funciona bem em algum navegador e para desistir. Tá? É uma pena, porque esse é muito mais prolixo. Tá certo? Mas, enfim, é a vida. É isso aí. Tem injustiças. Né? Então, como é que vocês vão brincar comigo nesse negócio? Bom, vamos voltar aqui para a página que vocês abriram. Tem um tutorial. Certo? Aqui, eu vou até sugerir que vocês abrem em outra aba, porque vocês vão abrir mais de uma coisa. Primeiro, vocês podem abrir o tutorial, se vocês quiserem. Então, vocês vão clicar no tutorial. Esse vídeo, na verdade, provavelmente vai ser substituído pelo vídeo da aula de hoje. É o vídeo da última disciplina que eu ministrei falando sobre o Web Component. Certo? Então, vocês não precisam assistir ele. É basicamente o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá certo? Então, tem aqui uma explicação que depois, se vocês quiserem, vocês leem, mas eu quero vir aqui, olha. O que é legal nos Web Components? Eu gosto muito desse negócio, porque eu que fiz, tá? Foi, é muito legal. Eu pirei no sistema que você pode escrever o Web Component, e ele já mostra o componente funcionando. Certo? Então, dá uma olhada aqui. Esse aqui é o componente já funcionando. Tá? Aí você já começa a entender o Web Component. Por quê? Porque ao introduzir isso aqui, nessa posição da página, vira isso aqui. Um slider. Isso não é lindo? Vocês ficaram emocionados agora, não? Não. Ainda não? Aí você pode chegar aqui, pô, o cara, coração de pedra. Não está emocionado. Pelo amor de Deus. Eu já estaria em lágrimas. dizendo, eu vou largar tudo que eu faço e vou usar isso aí. Bom, você pode, aqui embaixo tem uma janelinha, daqui a pouco você vai entender o seguinte. A comunicação entre os DCCs, e isso já não é uma coisa específica dos Web Components. Isso é uma decisão da minha implementação. Ele usa o que a gente chama de barramento de mensagens. Certo? Ou seja, isso é uma tecnologia que a gente vai estudar melhor, porque muitos componentes usam barramento de mensagens. Mas, basicamente, cada vez que você mexe nele aqui, ele solta uma mensagem dizendo o estado. Está vendo? Então, ele vai lá e fala assim, ele vai mostrando aqui que o valor mudou. Ah, André, mas eu não estou nem vendo que valor era. Bom, outra coisa bacana desse meu tutorial é que se você quiser, você vem aqui no tutorial e você edita. Ah, isso ficou legal. Isso ficou legal. Aí você bota aqui, index, por exemplo. Index é um parâmetro que vai fazer ele mostrar um inas. É um atributo isso aqui. Se você clicar em render, ele já renderiza um novo componente para você. Aí você pode testar aqui, está vendo? Aí você vai ver aqui que ele vai lançando mensagens. A última mensagem que ele lançou tem um valor 46. Aí vocês vão começar a aprender um pouquinho da arquitetura. E tem coisas dessa arquitetura que são baseados em estilos arquiteturais. Está certo? Esse estilo arquitetural que a gente está estudando aqui, ele é um estilo que a gente chama de barramento. E broadcast. Qual a ideia do barramento e do broadcast? A gente vai estudar isso mais a fundo. Hoje é só uma introdução básica, mas a ideia básica é o seguinte. Quando você quer se comunicar, você joga num lugar meio público chamado barramento uma mensagem. Por exemplo, esse cara, ele está jogando uma mensagem no barramento dizendo olha, o meu valor de entrada mudou. Certo? O valor mudou. E essa mensagem, ela tem duas partes. Uma parte que a gente chama de tópico e a outra parte é o corpo da mensagem. O tópico é um tipo de construção hierárquica que eu vou fazer que vai dizer para quem quer que seja sobre o que eu estou publicando. E aí a gente vai ver que no sistema de barramento eu posso fazer uma comunicação entre componentes usando a ideia de assinatura. Está certo? Então, vamos olhar isso agora do ponto de vista teórico. Tá? É... Bom, antes de chegar nisso, tá? Quando eu faço um web component, eu posso customizá-lo alterando atributos da mesma forma que você faz no HTML. Você pode dar um atributo igual a um valor, tá? Ou, se você botar só o nome do atributo como index, tá certo? Isso é entendido como index true. É verdadeiro. Você quer que o índice apareça. Quando você tem um atributo boleano, você não precisa dizer igual a tudo. Você só bota o nome dele e dentro do padrão do web component compreende-se que você está dizendo que você está ativando alguma coisa, está definindo alguma coisa como o true. Tá certo? Então, por exemplo, nesse web component, eu defini quem é o valor mínimo, quem é o valor máximo e qual é o valor inicial default. Tá certo? Então, aqui já tem um exemplo montadinho assim, Tá vendo? que ele já põe aqui bonitinho, já tem o valor mínimo, já tem o valor máximo, então vai de 0 a 100. Se você mudar o máximo, essa escala vai até o valor máximo que você definir e assim por diante. Então, você pode ir customizando o seu web component. E aí, eu já estou introduzindo intuitivamente um conceito que a gente vai aprender mais na frente, da ideia que o componente tem que ser essa caixa meio fechada que você customiza externamente modificando atributos. Tá certo? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Tá todo mundo acompanhando aí? Legal. Então, aqui eu vou começar a mostrar de uma forma informal, por enquanto, a representação em um OML desse componente. Essa representação, ela é uma variação da documentação padrão do OML. Por quê? Porque a documentação padrão do OML, ela não prevê eventos. Certo? E, só que existe um outro documento. Tá certo? Porque a própria OMG publicou, né, que não é no OML, mas é do Córmula, e que tem essa parte de eventos e eu adoro esse modelo. Esse nosângulo aqui, tá dizendo que esse componente ele publica um evento. Uma mensagem que é toda vez que o volante muda. A visita, né? E aqui, eu tô definindo as propriedades que são usadas pra customizar esse componente. Então, mínimo, máximo, valor e índice. Então, essa representação tá dizendo que sem mexer no código do componente, sem saber como é funcionador dele, eu consigo extremamente customizar meu componente. Certo? Bom, é, ok. então, tem componente como o DCC Button, certo? Que permite que você escolha quando você clicar nele, qual é o tópico que ele vai publicar, certo? O que é que vai ter no tópico e qual é o corpo da mensagem, tá certo? Então, por exemplo, se você vier aqui pro tutorial, você vai ver que tem esse botão Talk, né, que o tópico é Action Speech e a mensagem é Grow. Isso significa que toda vez que você clicar nesse cara, ele vai publicar uma mensagem cujo tópico é Action Speech, tem o corpo da mensagem e o valor aqui é Grow. Tá? Bom. Agora, a gente vai brincar de assinatura. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Esse é um DCC Button, ele tem essas propriedades aqui que permitem customizar ele, que é o Label, que é o rótulo que vai aparecer no botão, o tópico e a mensagem. Tudo bem? Bom. Aí, é... Agora, eu tenho um outro componente que é esse Lively Talk. O que é o Lively Talk? Ele é um componente que aparece um personagem. Tá certo? Esse é o personagem padrão. Tá certo? Assustador, né? E com balãozinho. Certo? E a ideia é que esse personagem, ele possa ser usado pra você montar diálogos dinâmicos. Né? Ele tem duas propriedades. Uma é qual é o personagem que você quer usar. E a outra é o que vai aparecer aqui no Speech. Speech. Se você não definir nada, o Speech sai vazio. Mas o grande lance... Então, você vai ver aqui, ó. Ele tem exemplos mostrando aqui, ó. Aqui tá o componente, tá vendo? só que agora olha só isso. Imagina agora o seguinte. Eu quero ligar dois componentes. Eu quero fazer com que na hora que o cara clique no botão, apareça alguma coisa no balãozinho de fala do dinossauro. Tá certo? Então, agora eu vou usar um estilo arquitetural que é conhecido como barramento de mensagens. Tá certo? Onde na hora que eu clicar nesse talk, esse talk vai mandar para o monstrinho uma mensagem dizendo, olha, o cara clicou em tal botão. E aí, como essa mensagem já tem lá no corpo dela aquele growl lá, ele vai aparecer o growl. Então, eu quero fazer isso, tá? Eu quero que um componente avise pro outro. Só que eu vou fazer isso usando estilo arquitetural de barramento de mensagens. Como é que funciona esse estilo arquitetural? esse botão, ele vai publicar num barramento, o que é esse barramento? É uma espécie de espaço comum, certo? Ele vai publicar uma mensagem com tópico action speech, certo? E o DCC lively talk previamente tinha assinado essa mensagem. O que que significa assinar? Significa que toda vez que passar no barramento uma mensagem com esse tópico, ele recebe a mensagem. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Quando esse cara postar uma mensagem, como esse cara assinou, ele recebe. então é como se fosse um jeito de esse botão estar mandando uma mensagem para o outro. É claro que esse método, e a gente vai explorar isso na aula de hoje, ele tem limitações, ele tem vantagens e limitações. Esse estilo arquitetural tem vantagens e limitações. A gente vai discutir isso hoje e vai fazer parte do exercício que vocês vão fazer. Então, a gente vai ver um exemplo aqui de como é que isso acontece. Vamos lá. Isso tudo que eu estou descrevendo aqui, ele está descrito textualmente. Eu estou falando aqui, mas tem um texto detalhando que eu estou explicando agora para vocês. qualquer componente DCC, isso faz parte da arquitetura dos DCCs. Ele tem um método, um atributo chamado subscribe. Esse atributo subscribe, você pode dizer para ele que ele quer assinar um certo tópico. O que significa que toda vez que ele receber uma mensagem daquele tópico, ele vai consumir aquela mensagem. Nesse caso aqui, quando eu clicar em talk, vai aparecer o grow aqui. Certo? Então, só que aqui tem algumas coisas importantes. Uma das coisas é como é que o lively talk sabe o que ele vai fazer com a mensagem que ele recebeu. Como é que ele sabe? na verdade, o que acontece é que ele sabe o que ele vai fazer com mensagem de acordo com o tópico da mensagem. Agora, tem um problema. Qual é o problema que tem? Hã? 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 Pode ser, isso pode ser um problema, ou seja, dois componentes que fazem coisas diferentes podem usar o mesmo tópico, isso pode ser um problema. Que outro problema posso ter? aqui, eu escolhi um exemplo que coincidentemente o tópico que publicou é o tópico que eu estava esperando e o outro sabe porque especificamente esse botão eu posso configurar o tópico que ele publica, tá certo? Mas nem todo componente vai poder fazer isso, não é porque, eu não poderia botar esse em todo componente, só que o problema é que o botão ele só tem uma coisa que pode ser clica, mas os outros componentes eles vão ter, eles podem ter n tópicos que eles publicam de coisas diferentes, então eles tem que ter pre-definido quais são os tópicos. então pode existir uma incongruência entre o que eu estou publicando e o que o cara está esperando como ação para ele. Por isso, você pode fazer um mapeamento de tópicos, tá certo? O que é um mapeamento de tópicos? Vamos ver aqui, olha. É esse caso aqui, imagine que eu tenho um slider, que é aquele que eu fiz com você, certo? E eu quero que, aqui apareça uma mensagem assim, minha idade é, e essa idade mude de acordo com o slider. Você vai mexendo em slider, ele vai mudar a idade. Tá. Só que, a incongruência que eu tenho é a seguinte, quando a idade mude, na verdade isso aqui, eu esqueci de atualizar o slider, não é mais bar e gênero. Agora, isso aqui é, tá aí no, é, esse aqui está errado ainda? não está funcionando? Não. Mas eu tinha, eu tinha atualizado, deve ser alguma coisa na minha atualização, que eu bobei. Eu atualizei isso. Isso aqui, é, input, changed, age. Tá. Aí agora funciona, tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui, é que vai ter, Input, Changed, age. Tá. Ele vai, publicar essa, mensagem, aqui. Certo? E, esse cara, deu um subscribe, em, Input, Changed, age também. Tá. Ele deu um subscribe nisso aí, tá. Tudo bem, só que o problema, é que ele não vai saber o que fazer com isso aqui, porque isso aqui é uma mensagem, que é, do, DCC Slider. Por que que o DCC Slider publicou essa mensagem? Porque, você pode associar o DCC Slider, e vender uma variável, por exemplo, como age. Então, cada vez que você mexe no DCC Slider, ele avisa no barramento, que essa variável mudou. Então, ele vai dizer que a variável, o input, da variável age, mudou. Tá. Então, esse cara está assinando, mas ele não sabe o que ele vai fazer com isso. É pra isso que vai servir o mapeamento. Certo? Eu vou pedir pra ele mapear, pra action speech. Certo? Ou seja, o que vai acontecer, é que, ele assina essa mensagem, mas na hora que ele recebe, ele converte, ele mapeia, para action speech. Que é o que ele sabe, o que ele tem que fazer. É a mensagem que ele sabe, o que ele tem que fazer. Então, ele vai converter. Mas, vai manter o corpo da mensagem. Ele só mudou o tópico, adaptou o tópico, pra que ele saiba o que fazer. Certo? E aí, na hora que você mexer o slider aqui, você vai ver que ele atualiza a idade. Aqui. Tudo bem? Bom. Então, a gente está vendo aqui, aí, toda vez que esse cara publicar Input Changed Age, toda vez que ele publicar isso, depois eu vou atualizar lá no Moodle, esses slides, tá? Esse cara vai receber o Input Changed Age, tá? E vai mapear esse Input Changed Age, pra action speech. E aí, vai processar. Tá? legal. É... Isso aqui... Tá. Isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Então, legal. Você pode, porque você pode me dizer assim, mas André, o meu componente, ele pode querer assinar vários outros, vários tópicos, não um só. E no HTML, só é permitido um atributo de cada nome. Então, eu não poderia dar dois subscribe no HTML. O HTML não aceita isso. Tá certo? Então, você também pode, dentro do corpo do componente, colocar esse subscribe DCC aqui. Aí você diz, qual é o tópico, pra o que que você quer mapear. Aí você dá os subscribes aqui. E aí, como são sub-elementos, você pode fazer subscribe de várias coisas. Tá certo? E, como ele tá dentro desse componente aqui, ele vai saber que é esse componente que vai receber as mensagens. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, tem o bottom talk e o bottom clear. Que eu mapeei o bottom talk pra speech e o bottom clear pra clear. Ele vai saber lá que um é pra talk e o outro é pra clear. Tá? Então, aí tudo bem? Vocês estão conseguindo brincar aí também no brinquedinho? Tá? Legal. Tem um, até o ponto onde eu vou hoje, só esse aí que tava aí que não tava funcionando e eu corrigi, mas eu não sei porque não tá versal. Agora, tem umas coisas lá na frente que são coisas que eu não atualizei ainda. Mas o que eu vou trabalhar até o, durante essa aula vai tá, vai tá funcionando. Tá? Bom, legal. Então, agora, é, eu vou avançar um pouco mais na ideia que é o seguinte. Por que que a ideia do tópico ela tem essa hierarquia? Por que que eu vou botando bar, bar, bar? O que que eu faço nesse vídeo? Alguém imagina? Por que que eu construí uma hierarquia de tópicos? é que na verdade a hierarquia ela serve pra gente diferenciar o genérico do específico. Então, agora vocês vão entender um pouco melhor isso. Tá? É, esses slides eu acho que estão desatualizados. Ele tá aqui DCC Trigger, na verdade esse aqui é DCC Bottom. mas eu quero que vocês então, a gente pode quando usa os tópicos fazer assinatura de tópicos usando os coringas. Tá certo? um dos coringas é esse sustenido. Ele diz que você pode colocar só o prefixo do tópico e tudo dali pra baixo ele pega. Tá certo? E o outro é o mais. O mais ele substitui só um nível. Você diz qualquer coisa que tenha um dos níveis genericamente. porque o sustenido é tudo dali pra baixo. E o mais é só um nível que você aceita qualquer coisa naquele nível. Tá certo? Esse padrão na verdade quando a gente for estudar mais à frente quando eu for retomar barramento você vai ver que isso aqui é um padrão que não fui eu que inventei. Ele tem um padrão de barramento chamado MQTT que segue isso que é usado por muitos sistemas muitos protocolos. Tá certo? Então agora eu quero que vocês imaginem o seguinte olha eu tenho um botão chamado doença que é esse aqui. Ele publica um tópico como News Disease e publica Deng Symptoms. Tá? É esse primeiro aqui ó. Né? Então Disease New Disease Dengue Symptoms. Aí depois tem outros dois né? Que publica News Drug Coronavírus Vaccine and News Dinosaurs Brazilian Dinosaurs. Certo? Então vamos lá é eu criei três lively talks um que tem a cara de um médico um que tem a cara de uma enfermeira outro que tem um dinossauro. Tá certo? Esse doutor ele está interessado em qualquer notícia. Certo? Então ele vai assinar um tópico News barra sustenido e vai mapear para o speech que é o mapeamento interno dele. A enfermeira só está interessada nas notícias de doença. Então ela vai assinar News Disease e vai mapear para speech. E o dinossauro está interessado em qualquer coisa que seja sobre dinossauro. Pode ser notícia pode ser uma outra coisa. Certo? Então ele vai assinar qualquer coisa aqui que termina com dinossauro e vai mapear para speech. Tá? Então o que você vai ver aqui na dinâmica é que você vai ter aqui assim olha a primeira notícia quem é que vai receber? Se eu clicar em Disease quem é que vai receber a primeira? O médico e a enfermeira. Então se eu clicar no primeiro botão aqui você vai ver que o médico e a enfermeira receberam a primeira notícia. A segunda notícia quem é que vai receber? Só o médico exatamente. A enfermeira ela continua com a notícia anterior. A terceira notícia o médico e o dinossauro o médico e o dinossauro certo? Então vocês estão vendo que com esse recurso vocês conseguem fazer uma avaliação seletiva de coisas. bom agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer o primeiro laboratório. O primeiro laboratório vocês vão brincar um pouquinho com isso. A ideia básica é o seguinte vocês podem abrir aqui no tutorial um outro negócio chamado playground playground o playground ele é uma área onde você pode testar suas construções se você pegar qualquer exemplo desses que a gente viu aqui esse aqui por exemplo e você colar no playground ele vai funcionar do mesmo jeito aqui e você vai ver aqui embaixo as mensagens tá vendo então o playground é um editor aberto pra você pra você testar as coisas tá certo bom qual é a tarefa que vocês tem no laboratório agora tá então se vocês clicarem aqui em architectures laboratório 1 é bom aí vocês tem aqui as tarefas escritas tá vendo 2 tarefa 3 tá vendo sendo que a tarefa 3 a 2 e a 3 eu vou deixar que vocês por conta própria entrem aqui olha tá vendo no reference no reference isso aqui não é tanto um tutorial é mais um guia de referência que vai falando sobre cada componente tá certo tem uns que estão meio desatualizados também aqui mas esse aqui mas você não vai usar eu quero que vocês olhem um componente chamado rss que é esse aqui eu não sei se todo mundo sabe o que é rss um feed de rss são aqueles feeds de notícia né e aí esse exemplo aqui ele vai explicando que você pode pegar um feed de notícia da internet e trazer pra um componente interno aqui tá esse aqui mostra na forma de uma mensagem esse aqui mostra só o texto esse aqui mostra o texto e a imagem tá vendo e esse aqui é um agregador o agregador ele ele tem a capacidade de assinar feeds juntar feeds e publicar com o tópico que você queira tá aí quando você por exemplo alcança três itens esse cara recebe agregado então a ideia é que com isso vocês conseguem fazer essas três primeiras tarefas tá certo é eu acabei de ver que eu não publiquei ainda o template de como vocês vão submeter mas eu agora nesse intervalo eu boto o template tem um template que você vai usar pra botar pra publicar isso no GitHub tá certo a gente vai dar o intervalo agora né pra pra vocês isso Obrigado.